Diego Alves se reapresentou normalmente e será o titular na meta rubro-negra no jogo de amanhã contra a equipe do Atlético Goianiense. Diego Alves sentiu muitas dores e teve que ser substituído na partida contra o São Paulo pela Copa do Brasil. O jovem Hugo Souza entrou, acabou errando feio e dando a vitória para a equipe do Tricolor Paulista por 2x1 no Manacanã. Após a imagem de Diego Alves que preocupou a todos os torcedores rubro-negros, há constatação de que ele apenas sentiu câimbras, já treinou normalmente e fica à disposição para o jogo de amanhã. Com Rogério Senne, Diego Alves é o titular absoluto no gol da equipe do Flamengo. Novidade para amanhã contra o Atlético Goianiense, a presença de Arrascaeta entre os titulares. O jogador uruguaio passou por um longo processo de lesões musculares e também dores no joelho, que inclusive o tiraram da última convocação da seleção uruguaia. Mas o Arrasca não jogou pelo Flamengo até a partida contra o São Paulo desde a penúltima convocação pelo Uruguai. Arrascaeta perdeu 11 partidas pela equipe rubro-negra. No último jogo ele ficou à disposição, mas no banco de reservas entrou ao longo da partida. Amanhã deve ser o titular pela equipe do Flamengo. O retorno de Arrasca e o recente retorno de Gabigol, que já marcou pela primeira vez após se recuperar da lesão mais grave que teve na carreira, faz com que aos poucos o quarteto que tanto fez sucesso no ano passado, com Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, fique pronto e nas próximas partidas devemos ver finalmente os quatro atuando. Com a camisa do Flamengo, falta o Everton Ribeiro retornar da seleção brasileira. Flamengo e Atlético Goianiense. O rubro-negro precisa vencer o Dragão e torcer por tropeços de Atlético Mineiro e de Internacional. Contra Santos e Corinthians, os jogos de Galo e de Colorado são fora de casa. Contra Santos e Corinthians, os jogos de Galo e de Colorado são fora de casa.